Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal Milton Dantunes naquela levada de tirar um monte de dúvidas de vocês, tá? Hoje a gente vai sanar mais alguns equívocos na interpretação de algumas orientações que a gente vem dando aqui sobre a medida provisória 1006, sobre os projetos de lei que tratam de suspensão dos consignados, que é o 1328 de 2020 e o 1479 também de 2020. Vou tentar explicar bem direitinho para que a gente possa de uma vez por todas verificar e direcionar o que é melhor para a maioria daqueles que serão alcançados por benefícios de suspensão dos consignados, tá bom? Então segura aí um pouquinho antes de qualquer coisa, aquele bom e velho convite especial, você que está chegando aqui agora, que não conhece muito bem o nosso trabalho, nos dê aí o privilégio de poder te apresentar com mais detalhe aquilo que eu já venho fazendo através do nosso canal em benefício dos nossos queridos aposentados, pensionistas, servidores públicos, pessoas idosas e com deficiência, tá? É muito importante que você possa se inscrever, não esquece, ativa o sininho das notificações. E gente, olha só, extremamente importante que tanto você que está chegando agora quanto você que já conhece o nosso trabalho, é importantíssimo, é um divisor de águas você deixar um comentário aqui embaixo e compartilhar esse nosso trabalho, gente. Isso faz uma diferença enorme, foi exatamente assim, orientando nesses compartilhamentos que o nosso trabalho se conheceu por outros brasileiros e nós conseguimos chegar lá em Brasília e fazermos alguma coisa além de estarmos aqui na frente das câmeras. Então, faz isso nesse momento, te inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa um comentário qual a importância do trabalho de pessoas como esse canal aqui, Milton Dantunes, para orientar, capacitar e dar o direcionamento de soluções efetivas para esse Brasil todo, tá bom, gente? Faz isso. Vamos lá, tirar essa dúvida que está deixando a cabecinha de vocês aí, meio que atordoadas com tanta coisa, tanta informação. Eu sei, gente, é muita informação mesmo e eu estou sempre aqui disposto a ajudar como eu puder, tá? Olha só, recentemente eu tenho orientado vocês a darem uma atenção especial ao projeto de lei 1479 de 2020, que é de autoria do deputado federal Pompeu de Matos. Ele trata da suspensão dos consignados e ele ainda não foi pautado nem na Câmara, que ele está nascendo lá, já que ele é deputado federal e também, lógico, o caminho natural depois que ele for pautado e aprovado agora em 2021, se Deus assim permitir, é que ele vai para o Senado. Ponto. Isso aí é um esclarecimento sobre o projeto, sobre o que é o projeto 1479. Qual é o diferencial, Milton, que ele tem para o projeto 1328? A diferença é bem simples, tá? Mas que faz uma grande diferença na vida dos brasileiros. O 1479, pessoal, ele vai alcançar, ele vai dar o direito de suspensão dos consignados não apenas para os aposentados e os pensionistas, mas também para todos os funcionários públicos, sejam eles municipais, estaduais e federais. Eu não sei se vocês lembram, recentemente várias decisões do STF diziam que suspender consignados não é uma prerrogativa de estados ou municípios, tem que partir da União, ou seja, do governo federal. Diante disso, fortalece projetos como o 1479, tá? Milton, e por que o 1328 não é mais tão importante? O 1328, ele é importante sim. Tanto é que se ele for pautado primeiro que o 1479, tá valendo. Só que, infelizmente, ele não vai alcançar todo mundo. Ele é mais limitado, tá bom? Embora ele já tenha sido aprovado lá no Senado, isso já é um caminho muito bom. E ele pode ser pautado a qualquer momento também na Câmara. A diferença é essa que eu falei para vocês. O 1479, ele alcança mais brasileiros. O 1328 é um pouquinho mais limitado, porque não vai alcançar os municipais e os estaduais. E não seria justo, já que todo mundo está sendo alcançado pela pandemia, tá bom, gente? Uma dúvida que está surgindo entre isso também é a questão da MP 1006. E por que que eu vou tocar, desculpa, por que que eu vou tocar agora na 1006 diante de suspensão dos consignados? Eu não sei se você sabe. A 1006, ela trata, lógico, da margem dos 5%. Mas, das 50 emendas que nós temos, e grande maioria delas de autoria nossa, né, com os meus amigos também, Felipe e Sandro, a grande maioria das emendas que estão na MP 1006 tratam de suspensão dos consignados. Então, tem tudo a ver com esses dois projetos de lei. A dúvida também que está surgindo na cabeça das pessoas é, Milton, a gente deve fazer cobrança e pedidos de pauta lá aos deputados pela 1006, pelo projeto 1328 ou pelo projeto 1479. Olha só, gente, tudo é super importante. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês, como eu sou sempre muito sincero nos direcionamentos que eu dou. A MP 1006, a medida provisória 1006, ela tem prazo pra ser votado e aprovado nas duas casas, ou seja, no Senado e na Câmara, até o início de março, entre o dia 11 e o dia 13. E aí eu jogo a pergunta pra vocês. Vocês acham mesmo que num prazo tão curto, diante de tantas votações importantes que estão pra serem feitas lá no Congresso Nacional? Vocês acham mesmo que a 1006 vai ser prioridade pra eles? Eu até queria dizer que é, que sim. Mas, gente, ó, falta votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é todo o dinheiro que vai ser gasto e com o que será gasto no Brasil. E disso depende várias outras coisas, como liberação de auxílio emergencial, antecipação do 13º. Vejam só quantas coisas importantes pra serem votadas num prazo muito curto. Ou seja, não vai ter possibilidade, na minha opinião, e aí eu quero muito estar errado. Mas eu vou sempre ser muito sincero com vocês. Eu quero estar errado, mas eu acho pouco provável que a MP 1006 tenha tempo hábil de ser votada e aprovada. E com isso, infelizmente, a gente não vai ter acesso às emendas de suspensão dos consignados que estão dentro dela. Diante disso, volto a dizer, na minha opinião, devemos cobrar, orientar, direcionar cada um de vocês pra que se possa pautar esses dois projetos, que são os mais importantes, que tratam de suspensão agora. Dentre os dois, eu diria que o mais importante, o que vai chamar mais atenção da Câmara dos Deputados, será o projeto 1479, porque ele alcança mais pessoas. E sendo assim, ele será realmente mais preferido, ou preterido, entre o 1328 e o 1479. Simples. Eu posso estar errado? Posso. Mas eu estou dando a orientação, o direcionamento pra vocês, de acordo com a experiência que eu já tenho adquirido, nas conversas de bastidores que nós temos tido. E também, recentemente eu falei em um vídeo, por que o 1479 é mais importante. Porque entre vários projetos elencados, levados à mesa do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, o PDT, através do projeto 1479, que é do Pompeu de Matos, enviou este projeto 1479, para que ele seja o projeto votado na Câmara que trata de suspensão dos consignados. Por isso, a minha orientação é que possamos direcionar nossas forças para o projeto 1479-2020, que é do deputado federal Pompeu de Matos. Ah, Milton, devemos esquecer o projeto 1328? Não. Ele também é muito importante. Então, dentro daquela situação de qual dos dois pode chegar primeiro a ser pautado, vamos cobrar e vamos lutar pelos dois, porque ambos suspendem os consignados. E diante de tanta pressão, gente, diante de tanta necessidade que você, brasileiro, aposentado, pensionista, servidor público, vem tendo por conta da pandemia, é importante demais que qualquer um dos projetos sejam aprovados. Eu torço muito pelo 1479, porque ele alcança não só os aposentados e os pensionistas, mas os meus queridos funcionários públicos, estaduais, municipais e federais, por quem eu também tenho lutado aqui com o meu canal, tá bom? Espero ter esclarecido a dúvida que ficou sobre qual projeto é mais ou menos importante. E lembrando, gente, a MP1006, infelizmente, tem pequenas chances de ser pautada e aprovada, tanto na Câmara quanto no Senado, para depois ser sancionada e virar uma lei. Infelizmente, eu acho pouco provável que aconteça. Quero ser surpreendido. E se for, maravilha, porque aí a gente vai alcançar outras pessoas diante da possibilidade, já que lá também dentro da MP1006 tem margem social, unificação de cartão, com a própria margem, entre outras coisas, tá bom? Beijo no coração, espero ter sido claro. Se ficou dúvida ainda, deixa um comentário aqui e a gente vai falar com você daqui a pouquinho também. Vou deixar aqui embaixo também o telefone de contato, para que você possa me mandar um WhatsApp com alguma dúvida. Se eu ver que é uma dúvida realmente pertinente, que é dúvida de outras pessoas, a gente faz um vídeo especial aqui como esse também. Marisa, ó, beijo para você, espero ter sanado a dúvida, tanto a sua quanto a de outras pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau.